Faça seu registro biométrico no terminal e para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do pará primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Da reunião se destina a apreciar a matéria constatando a pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa-se a terceira fase do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência passa a presença dos trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo para que possa fazer a leitura dos requerimentos. Assuma a presidência e devolva a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. O primeiro requerimento seja encaminhado ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, pedindo informações substanciado na relação de todos os municípios nas quais as respectivas companhias, pelotões e opostos avançados têm operado em escala de apenas quatro bombeiros militares por torno de serviço. Também pedido de providências, outro requerimento ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, que envie de esforços necessários a fim de recompor o efetivo da instituição, de modo a suprir com recursos humanos necessários, todos os municípios nas quais as respectivas companhias, pelotões e opostos avançados têm operado em escala de apenas quatro bombeiros militares por torno, haja vista a previsão de 12 militares em cada plantão. O outro requerimento seja encaminhado ao Centro de Apoio da Promotoria de Justiça e Direitos Humanos, o Controle Externo da Atividade Policial, do Ministério, por pedido de providência para que, no escopo de suas competências, enquanto instituição responsável pelo defesa dos direitos cidadãos e dos interesses da sociedade, sejam tomadas todas as medidas cabidas, a fim de apurar as denúncias recebidas por esta comissão, conforme documento anexo, relativo a suposto abuso de poder e assédio moral praticado no setor de psicologia do Hospital da Polícia Civil, conforme reunião realizada no dia 7 de julho de 2023. Vê se tem algum requerimento, Garrado. O outro requerimento seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial, do Ministério Público, pedido de providência para que, no escopo de suas competências, enquanto instituição responsável pela defesa de direitos dos cidadãos e do interesse da sociedade, tome todas as medidas que cabiam no sentido de apurar denúncias sobre o suposto abuso de poder e de autoridade e assédio moral no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais, relativos aos seguintes afastamentos preliminares para aposentadoria por invalidez nos anos 2021 e 2023, em razão da classificação internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, SID, apresentadas pela Junta Médica de Peritos, conforme relação dos nomes a seguir e seus respectivos SIDs. É que era ainda que seja encaminhado o link com o inteiro teor da 18ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública, realizada em 7 de julho de 2023, com a finalidade de debater o gravíssimo caso de auto-extermínio da Escrivã, da Polícia Civil, Rafaela Drummond, que, segundo o relato, estava sofrendo assédio moral e sexual, bem como a atual saúde mental dos policiais civis, que se sentem vulneráveis diante das perseguições que ocorrem na instituição. Outro requerimento seja encaminhado à Governadoria do Estado de Minas Gerais, pedindo por evidência, para quem faz das graves denúncias apresentadas pela investigadora de Polícia Civil, Jaqueline Evangelista Rodrigues, na 18ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública, realizada no dia 7 de julho de 2023, com a finalidade de debater o gravíssimo caso de auto-extermínio da Escrivã, Rafaela Drummond, que, segundo o relato, estava sofrendo assédio moral e sexual, bem como a atual saúde mental dos policiais civis, que se sentem vulneráveis diante das perseguições que ocorrem na instituição. Devido à falta de efetiva, a sobrecarga de trabalho e a falta de equipamento para devido a prestação da política pública, com a convocação da chefe da Polícia Civil e a secretária de Planejamento e Gestão. Sejam adotadas medidas protetivas necessárias e cabirem, de modo a assegurar a integridade física, moral e psíquica de Jaqueline Evangelista Rodrigues. Quero ainda que seja encaminhado o link com o inteiro teor da referida reunião, no qual poderão ser acessadas essas denúncias por volta de 3 horas e 20 minutos de sua duração, e seja informado na solicitação que tanto o Corregedor da Polícia Civil quanto a chefe da Polícia Civil, citados pelo investigador de Jaqueline Evangelista, estavam presentes nesta audiência. Espera aí que eu não assinei nenhum, não. Também que seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional da Promotoria de Justiça e Direitos Humanos, com todo o externo da atividade policial. Pedido por evidência para quem faz as denúncias apresentadas pela investigadora de Polícia Civil, Jaqueline Evangelista, durante a 18ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública, com a finalidade de debater o gravíssimo caso de extermínio da escrivã de Polícia, Rafaela Drummond, que, segundo o relato, estavam sofrendo assédio de moral e sexual, bem como a saúde mental dos policiais civis, que se sentem vulneráveis diante de perseguições que ocorrem na instituição devido à falta de efetivo e sobrecargo de trabalho e a falta de equipamentos, para devido à prestação da política pública, com a convocação da chefe da Polícia Civil, a secretária do Planejamento de Gestão, sejam adotadas medidas que abrivem no escopo das competências do MP, enquanto instituição responsável pela defesa do direito do cidadão e dos interesses da sociedade, no sentido de apurar tais denúncias, bem como outras surgidas ao longo dessa audiência pública relativa ao abuso de poder e autoridade e assédio moral e sexual. Quero ainda que seja encaminhado o link com o inteiro teor da referida reunião, no qual poderão ser acessadas todas essas denúncias. Em votação, deputados que aprovam, permanecem como estão, aprovados. Devolvo ao presidente o deputado Sargento Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária. Amanhã, às 10 horas da manhã, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Só para garantir, viu? Só para garantir.